Você acorda todas as manhãs sentindo uma pontada de dor nos teus músculos, tem dor nos joelhos ou dor nas costas, tem fibromialgia, tem dor de esporão, tem dor nos tornozelos, a dor já se tornou assim a tua companheira constante conforme os anos foram passando, te limitando os movimentos e também a tua qualidade de vida. Essa dor persistente não afeta apenas a capacidade de realizar tarefas simples do dia a dia, mas também vai roubando prazer nos momentos que deveriam ser de lazer, de descanso, a pessoa está sempre com aquela dor, não tem disposição mais para brincar com os filhos, brincar com os netos, porque a dor se tornou uma companheira diária, dorme com dor, acorda com dor, é uma realidade que muitos pacientes enfrentam, muitas pessoas ao redor do mundo. A gente sabe o quanto é importante a gente se sentir bem, ser livre pra se mexer, sem restrições, sem dor. Então nesse vídeo de hoje eu vou te trazer uma solução natural, uma receita que vai renovar as tuas esperanças. Ela vai terminar com as dores nos teus músculos, nas tuas juntas, quem tem fibromialgia, artrite, artrose. Eu fiz um remédio caseiro que tem ajudado muitos pacientes a recuperar a força e a mobilidade em apenas 7 dias. Então fica comigo até o final do vídeo pra você aprender a fazer essa receita da maneira certa e a aliviar esses sintomas incômodos de uma vez por todas, de uma maneira simples e natural. Usando esse remédio natural uma vez por dia. Chega de viver com dor. Esse remédio natural é especialmente formulado pra regenerar cartilagem, pra regenerar teus músculos, revitalizar tua saúde, dar saúde pros teus ossos, pras tuas articulações em apenas uma semana. Eu fiz uma seleção muito criteriosa de componentes naturais. Eu escolhi cada um por ter propriedades regenerativas e fortificantes. Então é um tratamento natural, uma solução eficaz, fácil que você vai preparar em menos de 5 minutos. Pode fazer todas as manhãs, vai tomar antes do café da manhã. Ou então pode fazer essa mistura, guardar na geladeira por até 5 dias. Ela vai trazer de novo cartilagem pra tuas articulações. Vai melhorar a mobilidade, vai diminuir a dor que tá associada ao desgaste das articulações. Vai diminuir a dor dos músculos pra quem tem fibromialgia. Então assiste o vídeo até o final pra você descobrir como esse remédio vai trazer a tua liberdade de movimento de volta. E antes de iniciar já me conta da onde você tá me assistindo. Escreve o nome da tua cidade aqui nos comentários pra depois eu ir lá te dar um olá. Se você ainda não conhece o meu e-book mais de mil receitas de remédios caseiros, você precisa conhecer, olha que praticidade as receitas aqui na palma da tua mão. São mais de mil receitas pra mais de 60 enfermidades. São mais de 600 páginas de receitas de remédios caseiros. Explicadas passo a passo com ingredientes fáceis, baratos que você encontra em todas as lojas de produtos naturais. Olha que praticidade você ter aí na palma da tua mão. E ainda aqui eu indico suplementos pras enfermidades. São mais de 60 enfermidades. Olha só. Remédio natural, desde acne, alergia, diabetes, Alzheimer, ansiedade, artrite, asma, azia, câimbra, celulite, constipação, depressão, TDAH, doença pulmonar crônica, doença renal. E são mais de 60 enfermidades. Tudo aqui na palma da tua mão e com um preço super especial. 10 vezes de R$ 5,90. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E ainda de presente eu coloquei mais 4 e-books pra ti que me assiste, me acompanha e confia no meu trabalho. Corre lá e não perde essa oportunidade. E o primeiro ingrediente que você vai usar é a semente de linhaça. São 60 gramas da semente de linhaça. Pode ser marrom ou a dourada. Tanto faz o que você preferir, o que tiver mais aí ao teu alcance. A semente de linhaça é destacada nas pesquisas pelas suas propriedades nutricionais e benéficas pra saúde. E uma das aplicações mais promissoras é a regeneração da cartilagem, sabia? Ela vai fortalecer os ossos, vai fortalecer as articulações. Essa pequena semente mais poderosa, ela é rica em ácidos graxos, rica em ômega 3, que tem propriedades anti-inflamatórias que são essenciais pro combate da inflamação, que muitas vezes acompanha o desgaste das articulações. Estudos científicos mostram que o ômega 3 que tem na linhaça vai ajudar a reduzir, sabe? Aquela rigidez matinal e aquela dor articular, que são sintomas comuns em condições como osteoartrite e artrite reumatoide. Por exemplo, uma pesquisa publicada no Jornal Americano de Nutrição, observou que participantes que consumiram linhaça diariamente relataram uma diminuição significativa nas dores articulares. Maior facilidade de movimentação. Na prática que eu tenho de atendimento com os pacientes, em 30 dias de uso de linhaça, foi surpreendente o efeito pra articulação. O consumo regular da linhaça vai diminuir a dor nas articulações, diminuir as dores que você tem de fibromialgia, vai diminuir câimbras. Ela é super anti-inflamatória. A linhaça é uma fonte rica de lignanas, que são antioxidantes que vão ajudar na regeneração celular, incluindo das células da cartilagem. Esse efeito regenerativo é importante pra gente manter as articulações saudáveis e funcionando de uma forma correta, especialmente à medida em que a gente vai envelhecendo. Então, usar a linhaça como parte de um tratamento natural vai trazer saúde pras tuas articulações. O segundo ingrediente aqui que eu tô colocando na minha mistura é a semente de gergelim. A semente de gergelim são 40 gramas. A semente de gergelim esconde propriedades que vão contribuir significativamente pra regeneração da cartilagem e o fortalecimento dos ossos e das tuas articulações. E uma das características mais importantes do gergelim, sabia que ele tem 10 vezes mais cálcio que o leite. O cálcio é um mineral essencial pra saúde dos nossos ossos. O gergelim contém mais cálcio do que a maioria dos laticínios. Então, ele se torna um complemento ideal pra quem busca fontes de cálcio sem ser o leite. Estudos científicos destacam o gergelim porque ele tem um papel na prevenção e tratamento das doenças ósseas, como osteoporose, osteoartrite. Uma pesquisa publicada no Jornal de Agricultura e Química mostrou que a ingestão regular do gergelim vai aumentar os marcadores de densidade mineral óssea. Então, assim vai ajudar na manutenção e recuperação da integridade estrutural das articulações e dos ossos. Além disso, os fitoestrogênios que tem nas sementes de gergelim vão ajudar a regular os hormônios, o que é vital pra prevenir a perda óssea, especialmente nas mulheres pré-menopausa e pós-menopausa. Por que do gergelim pra dores musculares? O gergelim, ele é riquíssimo em magnésio, manganês, que são minerais que têm um papel crucial pra diminuir a dor muscular. Eles também participam na formação de colágeno. O que vai melhorar, além das dores musculares, vai regenerar as articulações. Então, esses componentes são essenciais pra gente regenerar a articulação. E o colágeno é um dos principais componentes estruturais do tecido cartilaginoso. Então, pra resumir, as sementes de gergelim não só vão dar um sabor pra essa nossa receita, mas também é um poderoso aliado quando a gente tá falando de manter a saúde articular. O uso regular vai prevenir doenças articulares, vai regenerar a tua articulação, vai diminuir as dores musculares. O próximo ingrediente que eu adoro, quem me acompanha, tem várias receitas aqui no canal com semente de abóbora. Você vai precisar de 40 gramas, dá mais ou menos umas 4 colheres de sopa. A semente de abóbora é especialmente importante quando a gente tá falando em saúde articular, regeneração da cartilagem, diminuir dor muscular. A semente de abóbora é rica em anti-inflamatórios, antioxidantes, que tem um papel importante pra saúde das articulações, prevenir o desgaste das articulações. E um dos principais componentes da semente de abóbora é o zinco, que é o mineral essencial quando a gente tá falando em reparação e crescimento do tecido conectivo. Estudos científicos, como publicado no jornal de farmacologia, tem mostrado que o zinco vai ajudar a reduzir a inflamação e a dor associada a condições como ostroartrite, artrite, artrose, dor de esporão, quem tem bico de papagaio, quem tem hérnia de disco. O zinco também é super importante pra síntese do colágeno, que é a matéria-prima da cartilagem. Então vai manter a estrutura, a elasticidade e a integridade das articulações. E a semente de abóbora ainda é uma fonte riquíssima de magnésio. O magnésio, ele participa em mais de 300 funções no corpo e é importantíssimo quando a gente tá falando de dor muscular, de fibromialgia, de mineralização óssea, o que é essencial pra prevenir a fragilidade dos ossos e criar ali um ambiente saudável pra regenerar a cartilagem. Então quem tem cãibra, fibromialgia, dor muscular, precisa comer fontes de magnésio e as sementes de abóbora. Nessa receita é uma fonte riquíssima de magnésio. O magnésio também vai facilitar a absorção do cálcio pelos ossos. Então vai ajudar a manter a mobilidade das articulações. As sementes de abóbora também são riquíssimas em ômega 3, ômega 6, que tem propriedades anti-inflamatórias. Então o ômega não só vai ajudar a reduzir ali a inflamação na tua articulação, mas também vai melhorar a saúde cardiovascular, vai melhorar teu perfil lipídico, vai regular tua diabetes. Resumindo, as sementes de abóbora são super alimento quando a gente tá falando de prevenir e tratar problemas articulares, problemas de cartilagem, problemas musculares. Vai diminuir a dor nos músculos, a dor nas articulações. Então esses três ingredientes secos você vai levar, como eu tô mostrando aqui no multiprocessador, se você não tiver pode ser no liquidificador mesmo. Vai liquidificar todas essas sementes até elas se transformarem num pó bem fininho. Depois de tudo moído, transformado em farofa, bota essa farofa de lado e a gente vai entrar com o próximo ingrediente-chave da nossa receita. Pode usar gelatina incolor, que você compra no mercado em pacotinho, 10 gramas. Eu uso o colágeno hidrolisado, que eu compro em lojas de produtos naturais. Você vai usar uma colher de sopa, que é 10 gramas mais ou menos. A gelatina, que é o colágeno, né, é uma escolha valiosa quando a gente tá falando em diminuir a dor nas articulações, regenerar a articulação, regenerar a cartilagem. A gelatina, ela é derivada do colágeno, que é obtido do tecido conjuntivo. E ela é cheia de aminoácidos, que são fundamentais pra formação e reparação do tecido cartilaginoso. E um dos principais benefícios do colágeno é pra saúde da articulação, é fornecer, restaurar aquele colágeno que foi prejudicado, que tá sendo perdido. Com o tempo mesmo, à medida que a gente envelhece, a nossa cartilagem, ela vai diminuindo. Então, o colágeno dessa receita, ou a gelatina também, o que você preferir, o que você achar, o que for mais fácil pra você achar, ele vai ajudar a restaurar ali a cartilagem de novo. Estudos mostram que o consumo regular de colágeno e gelatina vai aumentar os níveis de colágeno no corpo, ajudando a proteger as articulações e promovendo a estabilidade e a mobilidade articular. Vai reduzir também a inflamação nas articulações. A gelatina, ela tem glicina e prolina, que tem propriedades ainda anti-inflamatórias que vão aliviar a dor e o desconforto associado a quem tem esse problema de artrite, artrose, bico de papagaio, tem desgaste no joelho. A glicina, por exemplo, ela é conhecida pela capacidade de melhorar a qualidade do sono também e vai reduzir a inflamação sistêmica. Então, vai contribuir pra uma recuperação mais rápida e eficaz da tua articulação. O consumo diário de gelatina ou de colágeno vai melhorar a mobilidade, a qualidade de vida. Vai melhorar a dor nas articulações. E o próximo ingrediente da minha lista são as passas. Uva passa à escura, tá? E aqui eu tô colocando 50 gramas das uvas passas. As uvas passas, elas promovem saúde nas articulações, vão aumentar a integridade das cartilagens de várias maneiras. Ela é rica em nutrientes essenciais. As passas são uma excelente fonte de boro, que é um mineral crucial quando a gente tá falando de saúde óssea, de saúde da cartilagem. O boro regula a absorção e metabolismo do cálcio, fósforo e magnésio. Todos importantes pra manter ossos fortes, saudáveis, cartilagens fortes. E devido a essa riqueza de minerais, é super importante pra quem tem dor muscular, dor articular. Estudos mostram que uma dieta rica em boro, que tem nas passas, vai melhorar a força e a composição dos ossos, além de proteger contra o desenvolvimento da osteoporose e da artrite. E as passas são cheias de antioxidantes, polifenóis, que tem propriedades anti-inflamatórias. Esses antioxidantes ajudam a reduzir a inflamação das articulações e a dor que tá associada a condições inflamatórias, como dor de artrite, artrose, bico de papagaio, dor no joelho, dor de esporão, dor nos quadris. A inflamação é uma das principais causas da degeneração da cartilagem, sabia? Quando a gente controla a inflamação no corpo, a gente ajuda a preservar a saúde das cartilagens. E as passas também são uma ótima fonte de vitamina C, que é um nutriente essencial quando a gente tá falando de sintetizar colágeno, que é o principal componente da cartilagem. Então, o colágeno vai ajudar a manter a elasticidade e a resistência da cartilagem, permitindo, assim, que ela funcione como um amortecedor das articulações durante movimentos e impactos, tá? A gente vai colocar as passas na mistura pra liquidificar de novo o multiprocessador. Isso vai virar uma pastinha e você já vai entender como que você vai saborear essa incrível receita. E o próximo ingrediente pra tornar essa receita turbinada é o mel, de preferência o mel orgânico. Aqui eu tô usando 200 gramas do mel. O mel é um ingrediente chave pra muitas receitas naturais, devido às suas várias propriedades pra saúde, incluindo a regeneração das cartilagens e articulações. Sabia disso? O mel oferece vários benefícios que vai contribuir significativamente pra saúde da tua articulação e pra manter a integridade da cartilagem. O mel, ele é anti-inflamatório, antioxidante, então ele vai reduzir a inflamação nas articulações, o que é uma principal queixa, né, que leva à dor nas articulações. Os estudos têm mostrado que o mel vai moderar a resposta inflamatória do corpo. O que significa isso? Vai aliviar a dor e o desconforto associado a quem tem problemas articulares, artrite, artrose, todos esses problemas que eu falei antes. Aí você pesa 200 gramas de mel, não precisa ser exatamente 200 gramas de mel, se você não tiver a balança. Pega um copo de 200 ml bem cheio e aqui eu tô misturando nessa minha farofa pra tornar essa farofa deliciosa pra gente comer todos os dias. Vai misturar bem todos esses ingredientes, vai guardar num frasco na geladeira e vai consumir uma colher de sopa por dia. Pode colocar em cima da tua salada de fruta, pode colocar no teu iogurte, pode consumir puro mesmo. Se quiser comer duas colheres de sopa, fica à vontade. Só cuidado com os diabéticos porque o mel ele eleva um pouco a glicemia. Então cuidado com a quantidade se você for diabético. Gostou dessa receita? É um remédio natural que vai recuperar a tua articulação, vai recuperar os teus ossos. Dor muscular, quem tem câimbra, fraqueza muscular, que sente aquela fraqueza nos ossos, em sete dias você vai sentir, assim, uma diferença no teu corpo absurda. Faça essa receita e aí vai fazer. Já me conta aqui nos comentários uma receita fácil, rápida e barata que você leva menos de cinco minutos pra estar pronta e é um remédio natural. Um beijo da Rô, até a próxima dica.